Abra a porta do coração Abra o caminho para a solução Deus tem resposta pra você Tem um milagre pra fazer Ele precisa receber de suas mãos A chave que abre a porta do seu coração É hora de deixar de lado a solidão Dê a chave do seu coração pra Deus Ele está à porta a esperar Mas não demore muito pra falar Conte a Ele o segredo Dê a Ele o livre acesso pra fazer O seu mais lindo sonho acontecer A salvação com Ele vai entrar Entregue a chave para Deus Abra a porta do coração Abra o caminho para a solução Deus tem resposta pra você Tem um milagre pra fazer Ele precisa receber de suas mãos A chave que abre a porta do seu coração É hora de deixar de lado a solidão Dê a chave do seu coração Dê a chave do seu coração pra Deus Ele está à porta a esperar Mas não demore muito pra falar Conte a Ele o segredo Dê a chave do seu coração Dê a Ele o livre acesso pra fazer O seu mais lindo sonho acontecer A salvação com Ele vai entrar Entregue a chave para Deus O medo vai se retirar Tristeza não mais haverá O seu mundo se realizará Entregue a chave para Deus O mal não te atingirá Agora você vai ficar Entregue a chave para Deus Dê a chave do seu coração pra Deus Ele está à porta a esperar Mas não demore muito pra falar Conte a Ele o segredo Dê a Ele o livre acesso pra fazer O seu mais lindo sonho acontecer A salvação com Ele vai entrar Entregue a chave para Deus Abra a porta do coração Abra a porta do coração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto